Opa, aqui é o Felipe Leão, tudo bem? Eu tenho uma novidade muito legal Acabamos de desenvolver uma planilha pra você que quer organizar o seu negócio de roupas, pra você que tá sentindo o seu negócio de roupas um pouco confuso precisa ter um detalhamento maior do que tá acontecendo com ele pra você que quer saber o que você precisa fazer pra lucrar mais, né? Então pra você que quer entender mais das finanças do que tá acontecendo com o seu pequeno negócio de roupas a gente desenvolveu uma planilha que tem o básico pra você se organizar. Então a planilha é muito simples, mas que depois de preenchida pode revelar coisas muito legais sobre o seu negócio. Se você já acompanha esse canal há algum tempo, você já entende que é muito importante a gente ter a organização do nosso negócio de roupas porque isso faz com que a gente consiga fazer ele crescer, isso faz com que a gente consiga fazer ele dar mais lucro Então vamos lá no computador que eu vou te explicar como é que funciona essa planilha como é que você pode preencher essa planilha, você vai ver que ela é bem simples, até quem não entende de Excel vai conseguir preencher essa planilha com bastante tranquilidade Vamos lá pra tela do computador Lembrando que pra fazer o download da planilha o link tá aparecendo aqui embaixo Vamos lá então, deixa eu te mostrar aqui como é que você pode preencher a planilha Você vai ver que ela é bastante simples mas que ela revela algumas coisas muito interessantes Aqui a gente tem a primeira parte da planilha que é a parte de vendas essa parte que você tá vendo aqui pra você preencher as vendas da sua loja. Vamos pelo começo aqui Então a gente tem as vendas do mês Então cada planilha vai representar um mês Você pode salvar essa planilha aqui como uma planilha do mês de dezembro ou de outros meses Então pra cada mês você vai ter que ter um arquivo da planilha Essa planilha ela abre no computador que tem Excel ou no celular que tem Excel que dá pra editar Caso contrário se o seu celular não tiver Excel você vai poder apenas visualizar essa planilha Aqui a gente colocou o mês de dezembro como exemplo Foi a data que a planilha foi feita Então você pode mudar aqui pra janeiro de 2018 Você pode mudar pra fevereiro de 2018 Você pode mudar pra janeiro de 2019 Pode colocar o ano que você quiser a data que você quiser aqui Essa parte que é de vendas A gente tem outras três partes aqui que é de compras de despesas recebimentos e resultados Quando você muda aqui a data ele já muda aqui na mesma hora Então a gente mudou lá ele mudou aqui também mudou em todas as partes da planilha a data que se refere a essa planilha Então esse aqui é um arquivo de controle do mês de janeiro de 2018 do seu negócio E qual que é o nome do seu negócio? Você vai preencher aqui o nome da sua loja Nome da sua loja Você preencheu aqui também ele vai lá pros outros pras outras partes da planilha também o nome da sua loja que pode, se você não tiver um nome ainda pode ser o seu nome mesmo de pessoa física Tá legal? Então aqui tá a primeira parte da planilha que é a parte de vendas Eu trouxe algum material escrito aqui já Se você quiser você pode selecionar tudo aqui e apertar delete você zera tudo pode zerar tudo aqui também só não apaga essa parte daqui só até aqui e apaga tudo você pode começar do zero Mas eu vou usar aqui os exemplos de CTRL Z aqui pra voltar vou usar os exemplos que estão aqui pra gente poder entender melhor a melhor forma de preencher nessa planilha Aqui como o mês está começando em janeiro de 2018 vamos voltar aqui pra dezembro de 2018 vamos dizer que a gente está fazendo as primeiras vendas de dezembro de 2018 e aí a gente fez no dia 1º uma venda pra Jaqueline vizinha eu coloquei aqui como exemplo porque muitas vezes a forma como a gente anota as vendas é assim o ideal é que seja o nome completo da pessoa mas às vezes pra lembrar a gente usa assim Jaqueline vizinha ou a mãe de Maria mãe de Sueli é bem comum se usar isso é apenas pra pra ilustrar aqui então a gente tem o nome do cliente e os produtos que ele levou tá então no dia 1º de dezembro a Jaqueline fez duas compras ou uma compra só com esses dois produtos não faz tanta diferença aqui nesse nesse sentido tá então vamos dizer que ela fez uma compra que foi um vestido suplex de belo de R$90 e duas regatas ciganinhas da evidência de R$20 você vê que ele já dá o total aqui R$40 porque 2 vezes 20 dá R$40 e vamos dizer que a gente tenha feito outra venda em dezembro então pra adicionar uma venda nova eu vou começar aqui pela data 1 de dezembro vou colocar que essa venda foi feita para o João Dias e ele levou lá de presente duas regatas regata gotinha evidência evidência de R$20 tá aqui ele não multiplicou mas pra gente puxar a fórmula é só clicar aqui nesse quadradinho puxar pra baixo aqui que ela vai ficar ela vai gerar automático nos de baixo também tá a ideia é a gente puxar até lá embaixo aqui prontinho tá então aqui ó 20 vezes 2 ele já tá multiplicando tá dando os R$40 vou colocar isso aqui em dinheiro pra ficar no padrão da planilha bonitinho ok então você vê que conforme você vai preenchendo aqui ó ele vai te trazendo um total aqui embaixo das suas vendas quantidade de peças e volume de vendas em valores tá então você pode vir aqui e colocar outra venda você pode preencher 2 do 12 ou 2 do dezembro que ele vai preenchendo aqui normalmente tá aí você fez pra Patrícia Silva você vendeu mais um vestido e aí você vai entrar aqui no detalhe do vestido tá ou você pode deixar só o vestido mas se é só o vestido você fica sem saber exatamente qual peça foi porque hoje você se lembra mas daqui a pouco você pode não se lembrar mais então vamos dizer que esse vestido foi R$100 ele já gerou aqui os R$100 porque foi só um vestido se fosse dois vestidos aqui seria R$200 tá legal então você pode preencher nessa panela aqui conforme você acabou de fazer a venda você já vem preencher ela ou você anota no papel e depois vem preencher aqui você vê que ele também já gerou aqui o R$370 vamos mexer aqui opa mexer aqui no total dos vestidos vamos dizer que foi 3 e ele já mexe lá R$470 tá legal então você pode preencher aqui até chegar no dia 31 31 do 12 31 do 12 e aí você fez aqui e vai fazer a a venda derradeira vamos dizer que a Jaqueline aqui vizinha voltou e você vai preencher aqui 3 3 produtos que ela comprou e foram 3 shorts short jeans né é bom você botar no singular cada short jeans desse era R$75 e deu R$225 pronto aqui então você teve isso aqui de venda espero que seja muito mais em dezembro digamos que você preencheu tudo isso aqui e você ainda está aqui no dia no dia 11 na verdade e aí acabou os espaços aqui para você preencher o que você vai fazer você vai usar um recurso do Excel aqui bem simples que eu vou te mostrar você vai em um desses números aqui você vai clicar aqui e vai em inserir ele vai inserir outra linha então você pode clicar novamente inserir outra linha legal então você pode aumentar a quantidade de linhas aqui da tabela e você pode subir essa informação aqui copiando ela até aqui dando um ctrl c e subindo ela para essa linha aqui de cima e nessa linha aqui de baixo agora você só altera aqui para preencher as suas últimas vendas vamos dizer que foi só dois aqui nessa última venda e pronto você já tem mais espaço aqui para estar preenchendo se a fórmula não estiver aparecendo nas linhas que você inseriu você só puxa aqui para baixo esse quadradinho e quando aparecer isso aqui significa que a fórmula já está aqui ou seja ele já vai somar quando você colocar aqui o valor 2 por 30 ele já vai estar somando aqui já vai estar somando aqui no final também tá legal? deixa eu te mostrar aqui esse lado de cá da planilha antes disso deixa eu só comentar sobre isso aqui essa aqui é a versão 1.0 que eu estou mostrando para você que foi feita no dia 20 do 11 a gente deve atualizar essas planilhas quando você for fazendo download a gente já vai estar se tiver algum bug algum problema a gente já vai estar corrigindo nas versões seguintes então aqui fica a versão para você saber qual que você está baixando já vou te explicar como você vai fazer para baixar essa planilha essa parte aqui da forma de pagamento como é que você vai fazer você vê que cada linha dessa aqui de forma de pagamento corresponde a uma venda tá então a gente que trabalha com roupas a gente sabe que nem sempre as vendas são só à vista a menos que você realmente coloque essa regra no seu negócio que você vai vender à vista caso contrário você tem que colocar aqui como é que você vai estar vendendo tá então aqui pode ser com esse exemplo aqui dessa venda de 90 reais a gente colocou 45 reais à vista e mais 3 parcelas de 15 reais aqui no exemplo está com cartão de crédito parcelado poderia ser crediário você pode colocar aqui o notinha da forma que você entenda melhor depois promissória né eu gosto muito de usar crediário legal então crediário aí se fosse crediário a gente pode até apertar zero aqui nessa taxa porque essa taxa aqui é do cartão então não tem taxa do crediário tá legal então crediário é zero e aqui você só coloca taxa se for cartão essa aqui que foi 40 reais digamos que foi no débito e você sabe lá que a sua taxa no débito é de 2% tá então você vai investigar lá na PagSeguro ou na maquineta de cartão que você está utilizando qual é a taxa que você paga no débito quando você paga cartão parcelado no crédito parcelado qual é a taxa que você paga quando você divide em 3 vezes tá então você vai colocar aqui 7 vezes 7% que você parcelou essa venda em 3 vezes e aí você vai saber o valor da taxa que você vai pagar dessa venda tá legal então essa taxa aqui está sendo calculada pelo valor total da venda lá assim como essa aqui do débito então isso aqui te dá uma noção de quanto de taxa você está pagando para você chegar aqui no final e ter um somatório dessas taxas tá então você vai saber quanto de taxa você está pagando você pagou nesse mês isso te ajuda muito em muita coisa uma parte do seu lucro por exemplo vai estar aqui é importante você saber quanto é que você está pagando se você precisa mexer nessas taxas procurar outra empresa e coisa e tal digamos que aqui a gente fez essa venda de 40 reais também mas ela foi no dinheiro você só vai preencher aqui 40 reais e aqui você preenche dinheiro pronto está finalizado essa venda tá legal e essa aqui de 300 reais digamos que foi também no parcelado e aí você não teve entrada você teve 100 100 e 100 aqui tá e aí você vai botar também crédito parcelado e a taxa que foi a mesma 7% você preenche ele já vai gerar aqui o valor deixa eu puxar um pouquinho aqui o valor no caso dessa venda aqui foi 21 reais que você pagou para a taxa do cartão tá legal então aqui nessa primeira parte da planilha você já tem o total de vendas que você está tendo a quantidade de peças que você está vendendo para chegar nessa quantidade de vendas você já tem um total de vendas à vista que você está fazendo ele está puxando aqui o total de vendas à vista ele está puxando aqui o total de a receber que você tem para os 30 60 90 dias e ele está dizendo também a taxa de cartão de crédito que você tem a pagar então só essa primeira parte aqui já te trouxe um monte de informação legal tá bom então essa planilha assim para quem está começando para quem sente que precisa organizar melhor o seu negócio para quem ainda não quer ter um sistema mais complexo pode estar utilizando essa planilha aqui que ela vai estar trazendo para você mais claramente as informações mais importantes para você organizar o seu negócio tá nos próximos vídeos eu vou explicar a parte aqui de compras e despesas e recebimentos e resultado tá legal porque agora esse vídeo já ficou muito longo com essa parte das vendas eu quero explicar bem detalhado como eu fiz essa parte das vendas para que fique bem claro para que todo mundo possa usar essa planilha organizar melhor o seu negócio e ganhar mais dinheiro que é a minha intenção aqui que você tenha o seu negócio mais organizado para que você tenha melhores resultados para você baixar essa planilha você vai entrar nesse link que está aqui no vídeo aqui embaixo do vídeo você vai lá para a minha fanpage do facebook onde tem uma imagem lá que eu coloquei o pessoal convidando para baixar essa planilha você vai escrever eu quero nessa imagem lá no facebook na página da gente do facebook você vai escrever eu quero e vai abrir um chat com você a gente vai abrir um chat com você para te enviar a planilha quando esse chat for aberto a gente vai passar as instruções lá que é só escrever planilha que vai aparecer o botão para você fazer o download da planilha tá legal isso é uma nova ferramenta que a gente está usando também que é um robozinho lá na página do facebook depois eu vou explicar melhor como é que ele funciona e você pode até usar na sua página também tá legal por enquanto é isso se gostou do vídeo deixa o seu curtir se não está inscrito no canal ainda se inscreve porque nos próximos vídeos que a gente for mandar sobre a planilha você pode ser avisado se você estiver inscrito então se inscreva para que você seja avisado e eu vou ficando por aqui um grande abraço até o próximo vídeo e eu vou ficando por aqui e eu vou ficando por aqui